Olá pessoal, vamos continuar descrevendo aquelas alterações observadas no embrião na sua fase bilaminar? Então eu tenho aqui à minha frente dois modelos, esse inclusive já descrito no outro vídeo, nós temos nele basicamente a presença na parte externa do sincício e citotrofoblasto, na parte externa sincício e citotrofoblasto, na parte interna o saco vitelino primário e a cavidade amniótica. Também entre os dois, entre o saco vitelino e a cavidade amniótica, o disco embrionário bilaminar, formado pelo epiblasto e hipoblasto. O interessante aqui é que surge um outro tecido que está aqui no meio, cujas células são provenientes ou do hipoblasto ou do citotrofoblasto. Esse tecido aqui é o mesoderma externa embrionário, que tem no seu interior cavidades, que são o celoma externa embrionário. Bem, passa-se algum tempo e essas cavidades vão coalescer, está vendo? Vão se juntar, formando uma cavidade única para esse celoma externa embrionário. Assim, a região do mesoderma externa embrionário vai ficar dividida em duas áreas, dois folhetos. Um folheto próximo do citotrofoblasto, mais externo, que é o chamado mesoderma externa embrionário, folheto externo, aqui indicado em vermelho. E um folheto mais interno, mesoderma externa embrionário, folheto interno, que vai ficar localizado próximo da região do saco vitelino primário e da cavidade amniótica. Entre eles, então, esse celoma externa embrionário. Reparem uma coisa, existe uma região, aqui indicada em lilás, que é o pedículo embrionário, pedículo de implantação ou pedículo mesodérmico, em que não se forma o celoma externa embrionário. Essa região aqui vai ser o contato entre a região mais externa, lembre-se, aqui nós teríamos na parte externa o útero materno, o endométrio materno. Então, nutrientes têm que ser retirados de lá, gases respiratórios, excretas e gases respiratórios, CO2, têm que ser jogados também para fora. Então, como isso é feito? Via cincício e cito-trofoblasto, na parte mais externa, e depois, através dessa ponte, que é o pedículo embrionário, que vai trazer esses nutrientes e gases respiratórios para o interior do embrião em formação, e levar as excretas para serem retiradas através do sangue materno, via difusão e osmose. Bem, era isso que eu gostaria de contar para vocês hoje, até a próxima, pessoal!